Deus, que cuidar de você, que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo, que você tá falando E mudou-te sem medo, que nem te deixar cuidando Sembra de noite você vem aonde que você chegou Sembra de noite os santos e os talentos que você já passou Nem era pra você fazer, mas eu só vou assim Ele está igual a passar O que eu te colocar a mão, eu vou abençoar Não chores, quem cuida de você não pode Levanta, tem muita gente que te ama Deus, que vai acontecer Deus, que vai acontecer Deus, que vai acontecer E como vai passar, e se eu passar, eu não adorarei Eu adorarei, eu adorarei o seu amor E como vai passar, e se eu passar, eu não adorarei Eu adorarei, eu não adorarei Eu adorarei, eu não adorarei E eu em seus braços, é, eu descanso E eu em seus braços, é, eu descanso E quando você sentir medo, por teu lado eu estou E é bom que você saiba, que eu fico a sua flor E eu não tenho mais que esqueça, que um ar eu possa acalmar E eu sei o meu por certo fim, que é o melhor E eu não tenho mais que esqueça, que eu fico a sua flor E eu não tenho mais de mulher Amém. 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 Amém.